E aí, beleza galera? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a nova versão beta que saiu aí dessa semana. Já vou avisando que essa versão aqui só teve correções de erro, então não tem nada demais, né? Essa é a segunda versão beta que saiu aí, que tem, né, as montanhas, né, que já tem os biomas novos de montanha, né, aquelas montanhas muito mais altas, também tem aqui o mundo, agora ficou muito mais alto. E se você quiser ver as outras versões beta no canal, entra no canal e dá uma olhada, galera, nos vídeos aí que saiu, às vezes o YouTube não tá recomendando, então é bem importante que você deixe o gostei aí, compartilhe também com seus amigos pra cata força e ativa o sininho aí pra ficar ligado também nas atualizações aí do Minecraft. Então vocês podem ver aqui a versão, essa daqui mesmo, só pra correção de erro, vamos vir aqui em jogar, não teve nada novo nessa versão. Então aqui, ó, tem as montanhas, né, que estão muito mais bonitas mesmo as montanhas, ficou show de bola, que é da próxima grande atualização, né, cavernas e penhascos, então tá bem bacana. E lembrando, pra todos os recursos aí você poder testar, você tem que tá ativando a opção lá, né, clica aqui no lapizinho no seu mundo e ativa essa opção aí, ó, que tá aparecendo na tela. Ativou, daí vai tá saindo um mundo aí que tá com o EX na frente, daí você entra lá e já vai tá todos os recursos, né, que chegou nas versões beta, né, e se você quiser ver aí tudo certinho que chegou, dá uma olhada no canal aí, galera, tem todas as betas, tudo que vem chegando, vou mostrando, beleza? Eu vou entrar aqui no mundo, então, e vamos lá. Isso tudo aqui, ó, que tá aparecendo aí foi tudo que chegou até agora aí nas versões beta, né, da próxima grande atualização, vocês podem ver, ó, já mostrei tudo certinho, todas as funções, dá uma olhada aí pra vocês verem no canal, né, o pessoal que acompanha já tá ligado. E é isso aí, galera, então essa versão aqui só foi mesmo pra fazer algumas correções de estabilidade no jogo, então foi isso, não veio nada novo nessa atualização de hoje aqui, mas se você ainda não testou aí as novas montanhas, dá pra você baixar essa versão aqui pra ver como que tá as novas montanhas, vocês dão uma olhada aí nessa imagem, ó que bacana que tá essas montanhas, né, é muito mais realista, e essa versão dá pra você tá testando também isso, e todos esses recursos aqui, ó, que tá aqui. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o que que veio, então vocês já viram aí que só foi uma correçãozinha de, é, de correçãozinha, né, pequena, de erro, e é isso aí, vou ficando por aqui, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece, deixa que lhe gostei, compartilha aí também com teu amigo e mostra pra ele o que chegou nessa nova versão beta. Então é isso, e falou, galera, não esquece, me segue no Twitter, e é isso aí, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho